A polícia civil investiga um caso de possível feminicídio registrado em Jaicós. Já é o segundo que a gente mostra hoje, né? E também uma onda de assassinatos em São Miguel do Tapuio. Chico Filho, o que está acontecendo? Conta pra gente. Decola, Chico! O crime de feminicídio foi registrado durante o último final de semana no município de Jaicós, que fica a 336 quilômetros distante da capital teresina. A dona de casa, Carlene Dias Leal, de 44 anos de idade, foi encontrada morta dentro de casa. O corpo de Carlene apresentava marcas de ferimentos provocados por faca. Nos últimos dias, ela e o ex-marido tentavam uma reconciliação. De acordo com os vizinhos, o casal anteriormente vivia um relacionamento conturbado. No mesmo final de semana, os vizinhos escutaram o casal brigando dentro de casa durante a madrugada. Já existiu uma medida protetiva no favor dessa vítima contra o seu ex-companheiro, no que a apuração já levanta de que possivelmente eles estavam numa fase de reconciliar a ação desse relacionamento, no que outras pessoas foram ouvidas, no que estão a indicar a investigação de que esse companheiro tem envolvimento direto, teria envolvimento direto com a situação que tirou a vida dessa vítima. Em contato com o delegado Marcelo Barreto, que é o titular da delegacia de Jaicós, os trabalhos de polícia judiciária estão adiantados. O corpo dela passou por exame cadavérico, perícia criminal também foi acionada, atendeu o local. O ex-marido de Carlene é o principal suspeito de ter praticado o crime. Ele segue sendo procurado pela polícia. A gente acredita que nos próximos dias esse indivíduo, principal suspeito, possa ser localizado para que preste contas, possivelmente, desse crime que cometeu. E ao cabo dos 30 dias, para a finalização do inquérito, tudo ser esclarecido e colocado à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário. A morte de Carlene não foi o único crime contra a vida registrado no interior do Piauí durante esse final de semana. Já no município de São Miguel do Tapuio, Francisco Kleber, de 34 anos de idade, também foi assassinado. De acordo com a polícia, os suspeitos invadiram a casa de Kleber pela porta dos fundos. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. A polícia já está investigando o caso, inclusive juntando informações relacionadas ao passado da vítima. Na situação clara e típica de execução, dois indivíduos, inclusive um deles claramente encapuzado, chega e desfere disparo de arma de fogo contra a vítima, que veio a ser socorrida ao hospital, mas não registiu e veio a óbito. As equipes de perícia e de medicina legal foram acionadas. A equipe de investigação agora realiza atendimentos, tenta encontrar uma linha de investigação para esclarecer e identificar esses indivíduos que cometeram esse crime lá em São Miguel do Tapuio. A morte de Kleber foi o terceiro caso de homicídio registrado no município de São Miguel do Tapuio em apenas 32 dias. No dia 26 de agosto, José Afonso Souza, de 28 anos, foi morto a tiros. Já no dia 23 de setembro, Antônio Iraelto foi encontrado morto dentro de casa.